Música Essa orquestra que a gente, que é tão famosa hoje, a Orquestra Juvenil da Bahia, é a primeira orquestra desse programa, a orquestra que tem maior preparação, é ela que está se fortificando, se solidificando, para que nós tenhamos professores, instrutores de orquestras eficientes para expandir o projeto por todo o estado. Música Hoje eu estou vendo música, estudo música, toco na orquestra, ensino música, então hoje minha vida é música justamente por causa do projeto. Música Na época da faculdade, eu tinha as minhas aulas, tocava flauta, óbvio, em vários grupos, mas eu não tinha uma orquestra que eu poderia praticar. Então hoje eu tenho uma orquestra, graças a Deus. Música A nossa meta é a Bahia, que toda a Bahia tenha o direito, toda criança da Bahia tenha o direito e o acesso a essa arte fantástica que faz tanto desenvolver o ser humano, que é a prática de um instrumento, principalmente a prática de um instrumento em conjunto, no nosso caso, das orquestras. Música Música Música